Bismillahirrahmanirrahim, ala hama salli ala muhammadu ala, muhammad ala hama salli ala ta'ibin ataslima Queridos irmãos e irmãs, na fé, assalamu alaikum a todos Esse vídeo de agora ele é direcionado a principalmente a você que não é muçulmano Porém todos vocês que quiserem aprender mais, quiserem poder anotar fontes etc Sobre as mais diversas coisas da religião islâmica Esse vídeo também é direcionado a você muçulmano Porém entretanto, no geral, essa série de vídeos, essa vai ser de introdução da religião islâmica Que é direcionada principalmente para não muçulmanos e para aqueles que são muçulmanos Mas querem aprender talvez um pouquinho mais sobre o básico e etc Pois bem, amados irmãos, eu queria discutir aqui hoje o básico, bem de básico mesmo da religião islâmica Então é o seguinte, a palavra islã, ela vem do árabe e significa necessariamente submissão Ou seja, você fazer a vontade de Deus Talvez quando a gente pensa na palavra submissão Nós pensamos como se fosse você fazer alguma coisa Você fazer aquela coisa como se você fosse um escravo Ou meio que você fosse obrigado a fazer esse determinado tipo de coisa Porém, para nós muçulmanos não é necessariamente assim Nós muçulmanos, nós fazemos como se fosse um pai pede alguma coisa para você O seu pai pede alguma coisa para você e você faz aquilo por amor Por exemplo, se ele fala Meu filho, não coloque o dedo na tomada Você não vai colocar o dedo na tomada necessariamente porque você ama o seu pai E não necessariamente, e você ama e você obedece E você tem respeito para aquilo que ele está pedindo E não necessariamente porque ele vai te punir com alguma coisa Ou porque aquela tomada vai te punir com alguma coisa, etc Então é mais ou menos assim que nós pensamos essa questão da submissão a Deus Pois bem, meus amados irmãos e irmãs Então a palavra islã significa submissão E como as palavras em árabe têm necessariamente uma forma de raiz Uma determinada palavra raiz, ela forma outras raízes Então a mesma palavra que tem a formação da palavra raiz Ela também tem a formação da palavra salam, que é amor Que é o SLM, que você pode notar também Que está na palavra islã, ela está na palavra salam, que significa paz E você tem também, desculpa se eu falei amor antes Mas significa paz, a palavra salam significa paz Tanto é que é salam aleikum, significa somente que a paz esteja sobre você Então a palavra salam significa paz A palavra islã, ela também pode, ela vai derivar a palavra amor Bem como também a palavra islã, ela vai derivar a palavra muçulmano Que em árabe seria muslim, você pode olhar que tem o S, o L e o M E essa palavra vai significar necessariamente, claramente, aquele que se submete Então necessariamente muçulmano é aquele que se submete à vontade de Deus Lembrando que a palavra muçulmano é uma tradução clara da palavra árabe muslim Que significa necessariamente aquele que se submete à vontade de Deus Então muçulmano é aquele que se submete à vontade de Deus Então nós vamos entender que a palavra islã, ela tem esse significado claro Então a religião islâmica é uma religião de qual os muçulmanos Eles se submetem à vontade do seu senhor, à vontade de Deus Então esse Deus único, nós vamos entender mais pra frente o que é a noção do Tawhid Que é necessariamente a crença de um único Deus, num Deus único Então a palavra islã tem esse significado E a religião islâmica é claramente a religião do amor, da justiça, da paz e etc Bem como também a religião daqueles que se submetem à vontade de teu senhor A vontade de Deus A vontade de Allah A palavra Allah, nós vamos entender um pouco mais pra frente Necessariamente aqui agora Vamos entender como sendo a palavra Deus em árabe Pois bem Então eu espero vocês numa próxima aula Na próxima aula nós vamos entender o princípio da al-rububia Que é necessariamente o princípio do senhorio Porque Deus, ele é o senhor de todas as coisas Eu te espero na próxima aula Um assalamualaikum Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aulinha Introdutória sobre a religião islâmica Um assalamualaikum E até a próxima aula